A Fazenda Nova Holanda foi a primeira propriedade rural a produzir sementes de soja em regiões de baixas altitudes, de altas temperaturas. Olhem o desafio que nós tivemos em nossas mãos. Nós temos a certeza de que segurança alimentar, mas com inclusão de pessoas e com preservação e conservação aos nossos biomas. Afinal, nós somos do nordeste do Brasil, um grande celeiro que faz parte desse conjunto chamado Brasil. A Fazenda Nova Holanda faz parte do grupo Sirens Agro Brasil e ela produz essencialmente soja, milho safra e milho safrinha. E nós fomos desenvolvendo aqui uma atividade muito específica de agricultura de alta intensidade, voltada para a agricultura regenerativa mais recentemente. Aqui na Nova Holanda somos certificados RTRS. Vem a brindar e contemplar o todo do que se trata, do que é relativo a práticas agro sustentáveis. É aquele carimbo de que estamos no caminho certo, que estamos fazendo o que precisa ser feito e que estamos garantindo sustentabilidade e, principalmente, entregando para gerações futuras aí um mundo, um sistema de produção melhor. Trazer a certificação respeitando os aspectos sociais, os aspectos ambientais, é um elemento muito forte para comercialização do nosso produto e para o bem estar até de todos os colaboradores e das comunidades onde nós estamos inseridos. A gente tem intensificado muito o uso biológico tanto nos tratamentos de semente como via pulverização. Inclusive, instalamos há dois anos uma biofábrica aqui na fazenda para poder maximizar e utilizar mais esses produtos que têm contribuído para manter o potencial produtivo da cultura e também diminuindo o uso de de defensivos agrícolas químicos. Isso vem nos mostrar que estamos no caminho certo da sustentabilidade, que é produzir alimento para quem precisa, protegendo o meio ambiente e garantindo o futuro das próximas gerações. A Embrapa Bionorte, ao visitar logo a fazenda Nova Holanda, constatou que a mesma adota uma agricultura conservacionista, regenerativa e sustentável do ponto de vista socioeconômico ambiental. Tem uma biofábrica, uma agricultura de precisão em 100% da área, palhada praticamente cobrindo 100% da área. Isso tem chamada atenção porque aumentou a produção por hectareano. Essa premiação vem coroar um trabalho, trabalho de pessoas que trouxeram técnica, que usaram a digitalização na agricultura para permitir que a gente fosse muitos passos adiante na sustentabilidade. Vem coroar anos de trabalho comprovando a sustentabilidade do nosso modelo. A Embrapa Bionorte, à 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 Embrapa B